E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Star, o vídeo de hoje tá monstro topzera demais Hoje nós vamos buscar aquela recompensa ali dos 4k de troféus, 4 mil troféus, hoje nós estamos com 4.328 Eu tô muito viciado nesse jogo, tô jogando de 50 a 100 partidas por dia É porque tem muitas derrotas, tem muitas vitórias, entendeu? E a gente vai fazendo aqui ó, tô jogando no PC, dei uma configurada aqui, consegui colocar a movimentação que vocês pedem tanto tá? A movimentação manual, eu vou tá jogando com a manual e vou tá jogando com a automática, tá galera? Então antes de começar aqui a brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o seu like Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, galera, dá essa moral, se inscreve no canal e marca aquele sininho O like também é muito importante rapaziada, dá like aí, a galera não tá dando like Vamos lá, vamos começar aqui, vamos começar aqui sem enrolação Vamos pegar aqui os recursos que tem aqui ó, cinquentinha de ouro, show de bola Ó, vamos coletar aqui ó, galera, ó, 25 de poder, cara, 25 de poder Eu quero ver, ó, aqui tá com 5, 5, tá com 7 Tá com 5 aqui ó, tá com 2 aqui ó, tá com 3, beleza Deixa eu ver em qual que eu coloco Cara, vou colocar na rosa, cara, a rosa tá com 1 de poder, cara, que que é isso? E ela é boa, imagina ela, cara, no nível máximo aí ó Vamos coletar aí 300 de ouro aí ó, show de bola, uma caixinha pra gente abrir, galera Uma caixinha pra gente abrir aí ó, já pensou ver um brawlerzinho aí? Aí filho, é alegria total, né? 7 do pouco aí, show de bola Veio o rico aí, veio um bônus aí ó, veio esse cupomzinho aqui, show de bola Beleza, mais 50 de ouro aí ó, ah moleque, 51 de ouro Olha isso galera, olha isso aqui, cara, olha isso aqui, vamos pegar galera Vamos pegar, vamos pegar, porque aqui não tem enrolação Outra caixinha aqui, vamos abrir Beleza, show de bola, 50 de ouro Veio do Dynamike aí ó, veio o bônus aí ó, veio da Pan Boa, dá pra evoluir ela, beleza, bagulho do evento aí, show Show de bola Mais aqui galera, mais 25, vamos ver se tem mais algum com nível 1 Tá no nível 2, tá? Tá no nível 2, poder 1, 3, 4 Olha isso aqui cara, nível 1, mano, a gente tá fazendo um estrago Ela aqui tá fraqueando nível 1, mas eu vou colocar nele, cara, vou colocar Deixa eu ver em quem que eu coloco aqui primeiro Vamos ver aqui direitinho, porque ela falta subir troféus, ele já tá com 200, cara, vou colocar nela Isso mesmo, vamos colocar na Piper aí, 25 aí ó, show de bola 50 de ouro E agora, vamos coletar o tique, galera Vamos coletar o tique Olha ele aí galera Moleque Vambora galera, vambora Beleza, aí dá pra coletar daqui também Galera, daqui eu não vou coletar não, dá pra coletar não É, dá pra coletar Isso aí, vamos ver aqui, de 4 mil Caraca, 4 mil, cachorro boladão, malandro 4 mil, é Pera aí, pera aí, 5 mil, cachorro boladão Olha o tuba falando besteira, vamos trocar o brawlerzinho aqui ó Beleza, beleza, cadê ele? Deve tá aqui embaixo aqui ó Aqui garoto, vamos selecionar ele galera Nível 1 e vamos com tudo galera, nível 1, vamos com tudo aqui Beleza, vamos combate solitário aqui galera, vamos modo solo Cara, vamos modo solo aqui Pra gente ver Rapaziada, vou tentar na automática aqui pelo controle Do xbox Se vocês quiserem vídeo aí De como eu jogo no pc Só deixar nos comentários, tá galera? Só, ó, ó Caraca, o alcance dele é longo, cara Só que eu não configurei a Sensibilidade, tá galera? Não configurei a sensibilidade, tá vendo? Tá zoado Entendeu? Tá zoado aqui ó A sensibilidade tá muito alta Vou tentar fugir aqui ó Vou mexer na sensibilidade aqui galera Pera aí ó Ó galera, voltei aqui Mas é difícil, cara É difícil jogar aqui ó É difícil jogar Sinceramente é difícil Beleza Mas vamos lá Ó Boa, já detonamos um Ih rapaz Olha ela boladona Olha ela boladona Ih moleque Não dá, cara Não dá Pra controlar aqui no Na manetezinha não É muito complicado Nós conseguimos quatro troféuzinhos aí Beleza Vamos de novo aqui, cara Vamos de novo aqui ó Vamos lá Vamos sair dali Vamos jogar de novo É rapaziada Esse final de semana Eu ajeito aí Começar a gravar pelo iPad, tá galera? Começar a gravar pelo iPad Vou configurar A minha webcam aqui Aí a parada vai ficar da hora Beleza? As paradas vão ficar da hora E vambora galera Vambora Ó Não tem como cancelar Tá vendo? Beleza Show Isso aí ó Ó Boa lá Hi 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 Joga lá o inimigo O irmãozinho ó Boa ali ó Joga nele lá ó Isso garoto Ó Não estamos pegando nada Ih moleque Ih moleque Boa tuba Já matamos um otário aqui ó Beleza Show Tem ali hein galera Hi 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 Vai ficar nós dois rebrigando aqui cara Vai ficar nós dois rebrigando aqui Ó lá Ó lá O cara vai matar a gente Porra Vai ser complicado Galera Não repara cara Estou fazendo teste aqui no PC hein Pelo amor de Deus Não repara Conseguimos ainda troféus aqui ó Beleza Show Multiplicador aqui A gente tem que multiplicar com inteligência Vamos jogar de novo aí ó galera Ó É pelo menos estamos subindo troféus Vambora galera Vamos de novo aqui Vamos brincando aqui No miudinho tá No sapatinho Vamos lá Vamos lá rapidão É Vamos ver hein galera Vamos ver Show Ah moleque Ó Ó Ó Boa seu otário Hi 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 Ah moleque Aí sim Aí sim Gostei Boa garoto Hi 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 Mais doisinho aqui ó Beleza Beleza A gente não pode dar mole aqui galera Ó Ah Boa Que isso Matou Pô cara Ele veio aqui roubar a gente Cara Somos amigos Malandro Somos amigos Porra Vai ficar aqui ó Beleza Show Beleza Joga três ali ó Boa Ah lá O cara pegou ali Por causa dele Vacilão Vacilão Beleza 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 Tomem sétimo aí galera Tomem sétimo Boa Boa Já explodimos eles Ih moleque Tá geral vindo aqui no tuba Caraca Ele é muito fraquinho né Cara Ele tem pouca vida né Um tiro do cara O cara me matou Rapaz Impressionante isso Vamos lá Vamos lá Isso aí moleque Mais quatro troféus aí Show de bola Vamos lá Vamos sair Pra gente não pegar A parada errada ali Galera A parada errada ali Porque a gente vai jogar com os mesmos Eu não quero jogar com os mesmos lá Tá Se a galera continuar Não sei nem se tem alguma coisa a ver isso Mas Beleza Vambora Rapaziada Vambora Caraca Só dá ele Irmalando Beleza Joga aí o seu aí Parceiro Pega o seu caixote aí Deixa o meu aqui Beleza Já é Isso aí garoto Deixa o meu caixote aqui Boa Moleque Boa Isso aí ó Hi 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 Cara Só dá os peixinhos Cara Só dá os peixinhos aqui ó Tá maneiro Vamos ver ali ó Rapaziada Vamos ver ali ó Tem uns peixes Tem um peixinho ali Brigando com quem Beleza Isso Isso aí ó Caraca Olha lá Uma porrada dela O que que acontece galera Uma porrada dela O que que acontece Não dá galera Não dá Ah moleque Ele é muito fraquinho Mas quando joga contra mim O bichinho detona né Cara Mas é porque eu ainda tô jogando no controle Vamos lá Tô jogando no controle Aí ele é mais complicado tá Mais complicado Jogando no controle Aqui nós vamos pegar Amanhã dessa parada Vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos O negócio é pontuar O negócio é conseguir Os troféuzinhos ali Pra gente poder ficar como Firme e forte Beleza Beleza show Galera viu Safado Vem aqui Roubou na cara grande Mané Roubou na cara grande E ele vai vir aqui Vim de novo Malandro Olha isso A minha vida galera Ó Rapaz Olha isso Agora deu ruim Agora deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Mete o pé aqui Pra gente pelo menos Ganhar vida Cara Aí Já era galera Já era Não deu É rapaziada Não dá pra jogar no PC Não dá pra jogar no PC Com esses Brawlers que você tem que utilizar Essa mira manual Tá Mas Vou jogar a última Cara Vou jogar a última Beleza Conseguimos aqui Mas cara Temos bastante ficha aqui A próxima abertura de baú Vai ser top Vai ser top Deixa eu ver como é Completo aqui Tem oito aqui Beleza Vai fechar essa aqui Em uma hora Tá maneiro Vamos jogar de novo aqui A última Moleque Vambora cara Vambora Que a cobra vai fumar Bonito Malandro Quero ver aí galera Quero ver agora Sem que se sai bem Aqui ó Beleza Show Show Beleza Show Ih rapaz Esse daqui é boladão Esse daqui é boladão Foge filho Foge Beleza Isso aí ó Isso Ih Moleque E ele é lento né galera Ele é lento Isso que eu reparei Tá Isso que eu reparei Entendeu Que ele é lento Ih rapaz Ele atravessa aqui Não sei se ele atravessa Essa aqui Beleza Beleza Eu quero pegar Essas caixinhas Aqui ó Galera Isso Ih rapaz Ele tá com aquela paradinha Lá de velocidade Galera Ele tá com aquela paradinha Lá de velocidade Ah Me cercaram Me cercaram Me cercaram Moleque Que merda É galera Infelizmente Não dá pra fazer brincadeira Aqui no PC Com esse Brawler Na próxima Eu vou tá trazendo Pelo iPad Valeu Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Galera Abração Fui